Esta tarde o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entregou o processo de impeachment ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Os senadores poderão manter a decisão dos deputados e instaurar o processo ou arquivar as investigações sem analisar o mérito das denúncias. Veja qual será a tramitação na reportagem da Rede Record. Assim que chegar ao Senado, a decisão da Câmara é lida no plenário. E uma comissão do impeachment com 21 senadores é formada. Um presidente é eleito e indica o relator. A comissão tem 10 dias úteis para estudar o assunto e elaborar um relatório. Esse parecer é votado na comissão e depois segue para o plenário. A expectativa é que por volta do dia 10 de maio aconteça a primeira votação do impeachment da presidente Dilma no Senado. Se a maioria simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes na sessão, admitir o processo do impeachment, a presidente é afastada temporariamente por um prazo de até 180 dias. E o vice-presidente Michel Temer assume interinamente. Começa, então, a fase do julgamento final comandada pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Os senadores analisam provas e podem ouvir as partes, acusação e defesa da presidente. Só depois disso acontece a votação decisiva, que exige quórum qualificado, ou seja, dois terços dos senadores. A presidente só perde definitivamente o mandato se 54 dos 81 senadores votarem a favor do impeachment. Se isso acontecer, Michel Temer assume a presidência até 2018. Dilma Rousseff fica inelegível por oito anos.